O consórcio norte-americano General Dynamics apresentou um morteiro de 81 milímetros de calibre com GPS incorporado na munição. O morteiro guiado permite configurar as coordenadas do alvo em um dispositivo GPS portátil, relata o site do consórcio. Uma vez lançado, o GPS incorporado no morteiro captura o sinal do satélite e determina a posição e o ângulo vertical do projétil. Baseado em atualizações contínuas, de GPS, o piloto automático da munição calcula as correções e envia comandos para as canard, pequenas asas, localizadas à frente da asa principal, em veículos aéreos, para guiar o projétil até o alvo. Ao atingi-lo, o morteiro detona de acordo com o modo estabelecido. O morteiro detona de acordo com o modo estabelecido. O morteiro detona de acordo com o modo estabelecido.